O Spotify pode amplificar as músicas de uma banda, como pode também esconder ela. Você já parou pra pensar em como eles podem controlar o surgimento e o desaparecimento dos novos hits, manipulando o mercado das tendências? Se o Spotify decidir dar um empurrãozinho numa música, em algumas playlists estratégicas dentro da plataforma, isso pode fazer uma banda que ninguém conhece chegar no topo das paradas mundiais. Hoje os caras têm o poder de transformar o desconhecido em popular, do mesmo jeito que conseguem pegar alguém que já é consagrado e fazer ficar ainda maior. As famosas playlists ganharam um papel importante no mercado atual da música, tão importante que tem banda hoje que compra espaço nelas pra ganhar visibilidade. Uma estratégia não muito diferente do que a rádio sempre fez pra fazer novas músicas bombarem, assim como no rádio, hoje em dia, essas playlists guiam o público criando novas tendências e ditam o que tá em alta, já que boa parte do público que tá cada vez mais no streaming, às vezes acha complicado escolher o que ouvir com tantas possibilidades à sua disposição. Na contramão da dependência de plataformas de streaming, alguns artistas têm enfrentado o domínio deles, mostrando que o controle ainda vem da mão de quem produz a arte e não de quem compartilha ela. E isso pode significar uma nova mudança onde as bandas não dependam tanto de recursos como playlists e plataformas. Vamos falar hoje aqui de como o domínio das plataformas de streaming na música moldaram um espaço bem específico desse mercado e como isso aí funciona na prática. Graças ao streaming, em 2023 o Brasil ficou em nono lugar entre os 10 maiores mercados musicais do mundo. O mercado brasileiro faturou 2,8 bilhões, um aumento de 13,4% em relação a 2022. Esses são dados da Pro Música, que é uma entidade que representa as gravadoras e produtoras fonográficas aqui. Nos últimos 7 anos o Brasil tá no ranking dos 10 principais mercados musicais do mundo. Se o Brasil tem uma expressão dessa, não é muito difícil de dizer que a maior parte do faturamento da música hoje em dia vem justamente do streaming. Ele sozinho foi responsável por 87% da receita, mostrando aí que de fato a música física é hoje em dia um luxo pra quem gosta mesmo da experiência de ter aquilo na mão. Só que esse domínio também representa um controle e um desejo enorme que faz com que as bandas e artistas precisem também desse espaço. Hoje, fazendo uma simples assinatura, qualquer pessoa pode ouvir um catálogo com milhares de músicas e ainda personalizar as playlists pra poder ouvir onde quiser usando só um celular. Sem interrupção nenhuma de anúncio, inclusive. Antigamente, vocês lembram como é que a gente fazia playlist? A gente usava fita cassete. Antes da gente conseguir manipular uma mídia como CD, por exemplo, a gente pegava uma fita e ia gravando algumas músicas ali que iria nela. Você lembra disso? Foi há 84 anos. Eu acho que foi o jeito mais primitivo de fazer uma playlist personalizada que existiu. Talvez seja meio difícil de entender esse poder de playlist agora, mas se você parar pra pensar no mercado há 20 anos atrás, a gente comprava um disco de uma banda com seu set completo, às vezes só por causa de um único single. Isso era uma faca de dois gumes, porque a gente podia, de fato, acabar descobrindo que o disco inteiro era maravilhoso e tal, ou podia ter a decepção de perceber que, de fato, só a música que virou clipe, de fato, era boa e foi estrategicamente escolhida pela gravadora com essa finalidade. Nessa época, o que justificava, às vezes, a gente comprar um disco desse jeito era justamente descobrir a banda em um outro tipo de playlist bem rudimentar, as coletâneas. Eu mesmo lembro de ser uma criança e ganhei uma coletânea do Rock in Rio 3, que tinha California Case do Red Hot Chili Peppers, Ghost of the Navigator do Iron Maiden, e Learn to Fly do Foo Fighters. E, automaticamente, eu precisei, desesperadamente, de um jeito de ouvir os discos inteiros dessas bandas. Ou seja, o formato de playlist meio que sempre funcionou no mercado para impulsionar um som ou um artista. E, nesses casos aí, bandas menores acabavam sendo favorecidas. Em 2001, por exemplo, o Foo Fighters era uma banda até bem nova. E o principal argumento para ouvir os caras naquela época era que, mesmo o som já sendo ótimo, era de que essa era a nova banda do ex-baterista do Nirvana. Mas aí, num caso como esse que eu falei, de uma coletânea, talvez um jovem garoto tivesse comprado o disco para ouvir o Maiden ou o Red Hot Chili Peppers, e tem, por consequência, descoberto o Foo Fighters. E mais um monte de outras bandas novas que também estavam naquela playlist. Vocês estão entendendo como esse jeito primitivo de formato sempre existiu e como ele sempre funcionou para impulsionar uma banda no mercado? Mesma coisa para os programas top 10 de rádio e televisão, por exemplo. Hoje, na prática, uma boa fatia de pessoas que consomem diversas plataformas para ouvir música acabam sofrendo por não saber exatamente o que ouvir, e por isso recorrem a selecionar uma playlist já pronta que ficam pareadas com seus próprios gostos musicais. Essas playlists foram crescendo e foram ficando poderosas por terem o que é hoje uma das coisas mais valiosas que a gente tem, a nossa atenção e o nosso tempo. Existe uma playlist X que tem grandes artistas renomados e conhecidos e tem sempre números enormes e são bem conhecidas. A probabilidade dessa playlist sempre ter um bom número de acesso é muito grande justamente porque o nome desses artistas já é relevante. Então a procura por playlists que tenham essas bandas é recorrente e bem grande. Aí um artista ou banda nova precisa basicamente de duas coisas, reproduções e visibilidade. Coisa que essas playlists podem dar e aí é claro que o dono dessa playlist vai te cobrar para ter um espaço do lado desses outros artistas. A ideia é bem simples, é colocar a música no maior número possível de playlists para aumentar o número de plays e com isso escalar o ranking oficial do Spotify. Quanto mais o lançamento aparecer, melhor vai ser o desempenho e maiores as chances de entrar nas principais playlists da plataforma. Do mesmo jeito que as pessoas davam um jeitinho de comprar o selinho azul do Instagram, também tem um jeitinho de vender um lugar nessas playlists nas plataformas de streaming. O Spotify foi questionado sobre isso e disse que qualquer serviço que promete colocar a música de uma banda ou artista em playlists do Spotify por dinheiro está na prática violando os termos e condições deles. Mas esse sistema existe e na verdade o próprio sistema de streaming é meio que o responsável por esse comportamento. No passado a gente tinha o papel do produtor que encontrava bandas e conectava elas com as gravadoras que por sua vez investiam dinheiro nesses artistas. Hoje em dia as gravadoras não estão a fim de arriscar o dinheiro deles em um mercado que ficou bem incerto. Por isso muitas vezes eles encontram investidores que colocam essa grana nos artistas. Só que o seguinte, quem investe o dinheiro também quer ter uma margem de risco menor e pra isso eles usam o próprio Spotify como métrica pra entender o mínimo sobre o risco de investimento naquele artista. Se a banda ou o artista tem um milhão de plays por mês e com certeza quanto mais plays pro cara que vai investir a margem de risco diminui mais um pouco, ele entende que ali já tem uma comunidade formada e por isso o lançamento feito por aquela banda tem uma probabilidade maior de dar certo. É por isso que a gente vê uma quantidade cada vez maior de memes virando celebridades instantâneas e lançando músicas oficialmente. Ainda que seja momentâneo, o retorno financeiro vezes a infinidade de plays em plataformas e shows que vão aparecer paga total esse investimento. Isso ainda gera um outro problema. Esses investidores acabam preferindo investir nesses artistas que em teoria tem menos talento, mas tem mais comunidade de apelo do que em bandas ou artistas que de fato tem talento e qualidade musical mas não tem tanto alcance e performance no Spotify, por exemplo. E como o efeito dominó, essas bandas por sua vez acabam focando mais em virar celebridades instantâneas e influencers do que necessariamente fazer um bom trabalho elaborado de composição artística o que pode a longo prazo fazer a música ficar nivelada de um jeito bem ruim. Além disso, rola nos bastidores que alguns artistas usam bots pra impulsionar os lançamentos de novos singles. Esses bots são como ouvintes fantasmas que estão programados pra tocar automaticamente as músicas e aumentar o número de plays que geram interesse de investidores. Nesse mercado paralelo com um jeitinho brasileiro dá pra comprar os plays que a banda precisa, por exemplo. Se você fuçar aí na internet, você vai achar gente vendendo tipo mil plays por R$57 até 5 mil plays por R$177. Mas esse esquema aí é ainda mais furado porque literalmente é só um número mesmo pras pessoas verem. Entrar em uma playlist pelo menos pode de fato fazer com que o som da banda seja ouvido e se a banda for de fato boa pode até vir a funcionar. E outra verdade que dói é que o grande público geralmente precisa de ajuda pra descobrir novas músicas ou tá lá atrás de uma experiência mais relaxante. E nesse sentido as playlists fazem bem esse papel. Mas quanto mais faixas entram nessas playlists, mais rápida é a rotatividade também. O que cria uma necessidade ainda maior de jogar mais músicas nesse público que vai sempre querer outra coisa pra ouvir. Você lembra do Acorda Pedrinho? Durante a pandemia a banda jovem Dionísio pulou a quantidade de ouvintes mensais de 20 mil pra 1.5 milhão no Spotify em coisa de dias. Eles começaram em 2019 a fazer suas músicas próprias mas bastou Acorda Pedrinho virar um meme que eles instantaneamente apareceram e fizeram números enormes no Spotify. Bem como também acabaram sumindo tão rápido quanto. Tem também a Despacito. Essa aí foi a maior música de 2017 em termos de capilaridade musical. Foram 4.6 bilhões de plays só naquele ano sem contar um monte de versões que foram lançadas. Isso aí já é um exemplo de como as músicas agora são meio que moldadas pra entrar no maior número possível de playlists e não necessariamente pra representar a arte de uma banda ou artista. No fim das contas tem um monte de banda tentando repetir esse alcance viral através das playlists pra virarem fenômenos mais rápido como aconteceu com Despacito e Acorda Pedrinho. Hoje em dia muitas bandas estão com foco em entrar no maior número possível de playlists importantes possíveis pra conseguir esses números acumulados que são necessários pra chamar a atenção dos investidores e do mercado. E às vezes mesmo que uma gravadora acredite na banda que de fato tenha talento elas também forçam a banda a ir por esse caminho porque acreditam que assim um investidor milagroso vai aparecer e vai financiar o projeto deles. Outra mudança que aconteceu foi como os lançamentos estão acontecendo agora. Ao invés de álbuns completos e lançados de uma vez só algumas bandas estão fazendo os lançamentos com vários pontos de impacto tipo como foi o EP Kaleidoscope do Coldplay onde músicas diferentes foram lançadas aos poucos ao longo de vários meses pra manter o lançamento em playlists sempre atualizadas. Ou recentemente o Fallen Reverse que passou bons anos lançando vários singles e só agora anunciou um álbum de inéditas que vai compilar esses lançamentos junto com outras faixas no álbum que vai se chamar Popular Monster. A indústria tá ficando muito mais ligada em entender como usar o Spotify a seu favor. Não que isso aí ajude as bandas, né? O lado ruim mesmo é que as composições vão se moldando pra encaixar nessa estética e no público das playlists tentando meio que adivinhar o que vai conectar melhor com esse público pra quem sabe estourar e se transformar num viral. Hoje, de fato, a música mainstream tá sendo escrita e lançada com foco pra ter sucesso nessas plataformas. Mas assim, na verdade, isso nem é novidade. Só a plataforma que mudou, né? Porque isso sempre aconteceu com as músicas que eram feitas pra tocarem no rádio. Aliás, essa sempre foi a crítica contra esse tipo de música, né? Que ela era muito comercial e feita pra atingir um grande público. Mas tem quem tem coragem de bater de frente com o domínio das plataformas e mostrar que a arte ainda pertence ao artista e por incrível que pareça, esse protesto não vem de uma banda de rock. How much more would Swift have earned if you bought her album instead of downloading it? Her entire catalog from the streaming service and its 40 million users. Swift's new album, 1989, has already sold 1.3 million copies. Streamed, Swift makes $175,000 versus the $10 million she makes selling it on iTunes for $12.99 an album. Some even openly criticizing the company for not paying artists their fair share. Na década de 2010, a música da Taylor Swift sumiu do Spotify por quase 3 anos. Vocês lembram disso? Isso aconteceu porque ela tirou todas as músicas dela de lá em novembro de 2014. Ela fez isso como uma espécie de protesto contra os pagamentos que são muito baixos em royalties. A Taylor Swift já tinha dado umas indiretas em um artigo do Wall Street dizendo que coisas valiosas devem ser pagas e que música não devia ser de graça. Ela só voltou com a música dela pro Spotify em junho de 2017. E olha que essa aí não foi a única vez que ela deu provas de que ela não tem medo de enfrentar esse modelo da música de hoje em dia. Em 2015, ela bateu o pé com a Apple Music que tava pra ser lançada naquela época porque eles não queriam pagar os royalties pros artistas durante o teste gratuito de 3 meses. Aí a Apple, um dia depois, diz que ia pagar sim os royalties. Durante 2020, ela descobriu como ter o melhor dos dois mundos entre estar e não estar no streaming. Midnight 2022 não só teve uma das maiores semanas de streaming pra um álbum com 549 milhões de stream nos Estados Unidos em sua estreia, mas também vendeu 1.14 milhão de cópias incluindo um recorde de 575 mil em vinil. Ela conseguiu isso com promoção e marketing inteligentes focando em streaming cedo e frequentemente pra manter o álbum relevante. Lançamentos surpresos como a edição Midnight 3AM Edition que adicionou 7 novas faixas algumas horas depois do lançamento original fez o público dela dar mais audições extras. Sem falar que a ênfase nos álbuns como obras de arte e itens colecionáveis fez as vendas físicas voltarem a estourar. Lembra como era bom pegar um disco ou um CD da sua banda preferida na mão? Yeah, science! E ela ainda peitou as gravadoras e os direitos dela sobre as músicas. Depois das gravações originais dos seus 6 primeiros álbuns junto com sua antiga gravadora Big Machine Label Group foram vendidas pra Ithaca Rodgers do Scooter Brown em 2019 ela pensou assim quem sabe eu não regravo essas músicas todas aqui e não mostro quem manda de verdade. Não deve ter sido nada fácil reescrever e regravar todas essas músicas mas ela lançou essas músicas com novas versões a Tales Versions e acabou que deu super certo. Feelers nessa versão estreou direto no topo da parada da Bilbo de 200. Red e Speak Now também seguiram o mesmo caminho. Ela não conseguiu só uma brecha pra recuperar o controle do catálogo dela como também provou que tem poder sobre a indústria da música recente. De fato, as playlists podem transformar alguém conhecido muito rápido. Mas isso não te torna alguém bem sucedido. Talvez essa seja a nova forma das pessoas ganharem, sei lá, os seus 15 minutos de fama talvez quando conseguem bater os seus 15 milhões de reproduções da noite pro dia. E se você não sabe aproveitar esse momento ele não vale de nada. Agora, hoje em dia se você não tá no streaming ou não consegue um bom espaço em uma playlist que te dê visibilidade pro mercado mainstream é como se você nem existisse. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, você já parou pra pensar em como o modelo de playlist do Spotify pode moldar uma celebridade, algum artista famoso ou até mesmo o sucesso de um trabalho de uma banda que você gosta ou não? Você, por acaso, já virou fã de alguma banda justamente por ter ouvido alguma playlist que tinha a música dessa banda lá? Deixe aí nos comentários. Tamo juntão. Muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!